Há pouco mais de duas semanas no comando técnico do Joinville, Leandro Campos está perto de encontrar o time ideal para a sequência da Série B. Mesmo conquistando a vitória da última terça-feira diante do Guarani, o treinador deve promover algumas mudanças na equipe que visita amanhã o Havaí na capital. No coletivo de ontem, o penúltimo treino do Tricolor antes da viagem a Florianópolis, o principal objetivo era sintonizar as jogadas de ataque e defesa. Depois de uma rápida conversa no centro do gramado, os jogadores fizeram um aquecimento e em seguida partiram para o trabalho tático. O recém-contratado Marcinho já está preparado para entrar em campo. Ele deve ser a nova arma de Leandro Campos nesta quarta rodada. Com vontade de estrear logo junto com meus companheiros. Graças a Deus a equipe conseguiu uma vitória importante aí. E agora deu tempo para eu trabalhar bem e para que eu possa estar à disposição para o professor. Romano, também recém-contratado, aprovou a contratação e espera que Marcinho faça a diferença em campo. Acho que em um jogo assim, como você mesmo disse, clássico, não tem favorito. A gente viu no catarinense aqui o Figueirense ganhar os dois turnos, chegar na final e perder para o Havaí. Então acho que se ele acabar entrando, vai ser um cara que vai nos ajudar com a qualidade que ele tem. Claro que o ritmo é importante, mas clássico é clássico. O time pega a estrada rumo à capital daqui a pouco, a uma e meia da tarde. A partida acontece amanhã, às quatro e vinte, na ressacada. A partida acontece amanhã, às quatro e vinte, na ressacada.